O momento é de tensão na conclusão, vai em Santos e Pizek estará muito próximo da classificação com a próxima fase da Série C, o campeonato brasileiro, Robinho vai pagado para a cobrança Ele e o goleiro da equipe do Pouso Alegre, está autorizado pela Romita Robinho E vai ficar a bola para 10, é gol! Tô passando, eu queria amar com Deus, por favor! Eu queria amar com Deus, minha desculpa, meu menino, minha cidadã torcida Eu queria amar com Deus, minha desculpa, meu menino, minha cidadã torcida